Olá querido, tudo bom com você? Vou ensinar a vocês a fazer o meu drink preferido, uma pina colada. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não saia daí, fique comigo até o final desse vídeo que você não vai se arrepender. Antes de darmos continuidade no vídeo, deixe o seu like aqui no canal, se inscreva nele e ative o sininho para que nos próximos vídeos você receba as notificações. Isso é tão fácil e tão rapidinho de fazer, por isso que a gente sempre pede para vocês estarem deixando o like, se inscrevendo e ativando o sininho. Enquanto você está vendo o meu vídeo, você já está fazendo isso, ok? Então não esqueça, deixe o like, se inscreva e ative o sininho. Vamos continuar o vídeo. Enquanto você está vendo esse vídeo, eu vou estar deixando passar aqui em cima, nos cards, alguns vídeos relacionados de algumas receitas que eu também ensinei. Tem um vídeo, vai estar passando aqui agora, é um brownie de nescau. Gente, uma delícia, é rápido, prático, econômico e muito saboroso. Então, se você ainda não viu essa receita, vai aqui no card, brownie de nescau, dentro do meu canal e assista esse vídeo. Outro vídeo também muito bom, que foi o maior sucesso, vai estar passando aqui também agora, é a esfirra tipo habibis, que eu ensinei. Muita gente já fez, já me deu um retorno. A esfirra é maravilhosa, também super econômica. Vale a pena assistir, mas depois que você acabar de assistir esse vídeo aqui, tá bom? Então, vamos ao preparo da pina colada. Gente, é muito fácil, muito prática e deliciosa essa bebida, que eu sou apaixonada. A gente vai precisar de um liquidificador, abacaxi, leite de coco, leite condensado, bastante gelo. E vocês devem estar me perguntando, o que essa soda está fazendo aqui? Gente, é porque eu não tomo bebida alcoólica, então eu vou ensinar a vocês a fazer a pina colada sem al. Aí você pode estar falando, poxa Cláudia, mas eu tomo bebida com álcool. Então, você vai colocar o rum. O rum que é a bebida que se coloca na pina colada, tá bom? Você vai botar um cálice de rum, vai bater tudo no liquidificador e vai ficar a mesma coisa. Mas pra nós que não bebemos bebida alcoólica, a sugestão, eu aprendi assim com o barman. Ele me ensinou a fazer com soda, fica show também. O protagonista é o abacaxi, por quê? Não sei se você sabe, pina colada significa abacaxi amassado. Então, o sabor do abacaxi é que tem que predominar na receita, tá? Então, é dois por um. Então, como eu vou fazer a quantidade pra um drink só, só pra mim, aqui o leite de coco tem 200ml, eu só vou usar metade, tá? Só vou usar 100. Então, eu vou usar mais ou menos 200g de abacaxi. Vou mostrar pra vocês o passo a passo. Mas eu vou deixar aqui embaixo nas descrições as quantidades pra um drink. Deixa eu mostrar a vocês a quantidade de abacaxi, ó. Eu tirei duas fatias do abacaxi. E eu tirei esse pedacinho daqui só pra enfeitar. Antes de você descascar, não esquece. Se você quiser enfeitar o seu drink, eu tirei um triangulozinho, que eu aprendi. Faz um corte aqui, ó, assim, nele, pra enfiar no copo. Ele vai ficar assim. Depois eu vou mostrar. Por que eu tirei duas fatias? Porque nós ainda vamos descascar e a gente vai tirar o miolo, tá? Porque a gente só quer o suco do abacaxi. Então, eu vou tirar o miolo e a casca. Vou mostrar, vou picar ele e vou mostrar a quantidade que fica pra gente jogar aqui dentro do liquidificador, tá? Prontinho, ó. Vou separar o meu enfeitezinho do copo aqui. Já tirei o miolo. Então, é isso aqui que eu vou bater. A gente só quer o suco do abacaxi, né? Bem assim, bem espesso, tá? Então, eu vou bater ele agora sem nada. Quando eu tiver... Eu vou mostrar pra você. Quando eu tiver o creme, aí eu vou acrescentar os outros ingredientes, tá bom? Bati, ó, o abacaxi sozinho, tá? Ficou esse creme, né, do abacaxi. Agora que a gente mistura os outros ingredientes. Então, a gente vai botar o gelo. Bastante gelo, tá, gente? Vou botar o leite de coco. Como eu falei no início, só a metade, porque eu só tô fazendo um coquetel. O leite condensado, vou botar um mucado. Vou experimentar até ficar no meu gosto, tá? Então, a gente bota um mucado de leite condensado. A soda não bate, tá, gente? A soda bota por último. Vou bater mais um pouquinho. E vou botar no copo, mostrando pra vocês com a soda, tá bom? Prontinho, gente. Acabei de bater. Agora, como é que a gente faz? A gente pega a soda, bota um pouquinho no fundo. Mais ou menos um terço do copo. E derrama a pina colada em cima. Aí faz essa espuminha, né? Você tá vendo? Fica uma espuminha por causa do gás, do refrigerante. E fica um gosto delicioso. Prontinho. Tá pronta a minha pina colada. Olha que linda que ela ficou. E uma delícia. Vou experimentar pra vocês verem, tá? Então, um brinde a vocês e a pina colada. Deixa eu tirar o enfeite aqui. Façam na casa de vocês. E depois vocês coloquem aqui no comentário como ficou a pina colada de vocês. A minha tá uma delícia. Então é isso, querido. Esse foi o meu vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar seu like. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E ative o sininho pra receber toda semana as notificações dos próximos vídeos, ok? Não esqueça. Toda semana tem vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui. Fique com Deus. Um beijo no seu coração. Tchau!